Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Nova Iorque, nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o seminário de oportunidades de investimentos no Brasil, promovido pelo jornal Financial Times. Quase 1% de crescimento no segundo trimestre. E no primeiro mês do terceiro trimestre de julho, nós tivemos um crescimento de 0,4%. Então, analisando os 0,4%, estará perto de quase 5%. Então, nessa altura, nós achamos que a recuperação está a caminho. Como uma nação, o componente principal que melhorou foi o consumo. Tem a ver com o ganho real de renda das casas, das pessoas. A inflação caiu bastante substancialmente e os salários aumentaram nominalmente. No último ano, aumentaram entre 8% e 9%. A inflação agora está mais ou menos em 2,5%. O que quer dizer que nós temos um custo substancial e se pode ver nos dados. O que é sobre os emprego? Nós pensamos que o desclarecimento e a criação de emprego vai aparecer mais tarde no ciclo. Nós achamos que a gente teria uma recuperação de empregos. Normalmente, nós temos mais vendas, mais produção e, no final do ciclo, nós temos mais contratações. Nós já temos criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados e a produção 0,8%. E eu não vou analisar, porque vou dar um número muito alto. Em resumo, a indicação econômica está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. Por que nós estamos tendo essa recuperação? Eu diria que muitas das explicações, a alavancação é uma delas, mas eu acho que a reorientação da parte econômica, nós mudamos de um tipo de política e nós fizemos uma mudança de 180 graus em termos de políticas e a consolidação fiscal, também os alvos de inflação. Tudo isso mostrou uma grande mudança. E também a política monetária perseguiu uma inflação baixa firmemente. Então, a recuperação de investimento é o próximo passo lógico para promover um crescimento sustentável a longo e médio prazo. E também a infraestrutura são importantes para esse tipo de crescimento sustentável. Deixa eu falar sobre o ambiente externo. A visão geral global deve reconhecer que tem sido favorável, bastante favorável para os mercados emergentes e para o Brasil. Nós temos uma recuperação global, sem pressões vindo de inflação globalmente. Isso quer dizer que as condições nacionais continuarão, de maneira apropriada, vão continuar apoiando os mercados emergentes. Isso dá para os brasileiros um melhor ambiente. O Brasil também é menos vulnerável para choques externos. Mudanças têm um ambiente benigno. Primeiro, eu vou dizer, o último número foi 0,7% de déficit do PIB. O Brasil teve um déficit antes de 4,5%. E agora nós fomos para 0,7%. É quase equilibrado. E o FDI? O embaixador mencionou que o FDI continua resiliente. O número é 4,4% do PIB. Então, o déficit é 0,7% e o FDI, 4,4%. Mais de seis vezes. Isso dá, em termos de fluxo, alguma resiliência. E as outras partes do fluxo de capitais? Nós temos 20% de reservas do PIB. No momento, é 380 bilhões. Só lhe dá números. O déficit é 0,7% do PIB. FDI, 4,4% do PIB. E o déficit é 20%. E, nessa altura, eu acho que os problemas no Brasil não estão relacionados com o equilíbrio de pagamentos. E isso mostra que esses são os números, por exemplo, o crédito de full swaps, que estão sendo medidas, quanto você cobra por proteção no Brasil, caiu de 500 pontos base para 180. E isso provavelmente é o nível mais baixo em vários anos. Deixa eu falar sobre inflação. Inflação era por volta de 10,7% no princípio do ano passado. E eu tenho um gráfico aqui para mostrar o que eu quero dizer com isso. Então, essa inflação, olhe para dezembro de 2015, 10,7%. Aí, por quase um ano, com uma inflação muito alta. Olhe para a inflação em agosto de 2016, 9%. As pessoas dizem que a inflação foi devida à lacuna da recessão. Mas, em agosto de 2016, a recessão acumulativa era mais de 7%. Então, eu diria que vocês realmente precisam de uma mudança de expectativa, tanto das políticas econômicas, assim, da política monetária, para que possam melhorar a inflação. E agora a inflação está a 2,5%. Então, seguindo o que eu estou mostrando para vocês, não é o foco do Banco Central, mas dos analistas. Dezembro tem o nosso foco de mais de 100 pessoas, um grupo. Mas acredito que, em dezembro de 2018, o Banco Central vai estar muito próximo do que começou. Então, se eu continuar para 2019 e 2020, será a mesma coisa. Então, eu diria que isso é importante, não somente mudar as expectativas, vindo da política econômica geral, mas também é importante para mudar as expectativas, para que as pessoas possam acreditar que eles não precisam estar em posição de defesa, no senso que eles não têm que manter os preços altos no meio da recessão. Então, agora nós temos um conceito mais normal. Se vocês tiveram uma lacuna, aí vocês vão colocar a inflação normal. Então, antes tivemos a recessão, a inflação não era a situação normal, quando era a recessão. Então, qual é a nossa expectativa usando o mesmo mercado, as mesmas disposições do mercado, então, que será relativamente estável, então, haverá alguma inflação, mas o mercado espera que os juros vão continuar a cair. E os números que colocaram na pesquisa é que os juros básicos da economia, a Selic, vai atingir 7% e vai ficar por 7% por longo tempo, incluindo o ano que vem, e aí vai voltar para 8% em 2019. E é isso que o mercado espera. Novamente, não é minha expectativa, eu não estou dizendo para vocês qual será a Selic, é simplesmente uma pressuposição, mas é o que o mercado espera. Então, nessas pressuposições, nós temos uma previsão de 4,7% esse ano, e 4,9% no ano que vem, esse é o alvo. Então, o que isso quer dizer para a economia brasileira ter esse tipo de inflação? Basicamente, isso significa que nós temos não somente as taxas normais, mas mais baixas. A economia brasileira, na última década, há três décadas, tinha 3% por cima da inflação, há duas, era 10% real. Nos últimos cinco anos, 5%. Onde nós estamos agora, estamos em 3%. O que é esse 3%? É as taxas de juros que contam. Então, se você for investir o seu dinheiro nos próximos 12 meses, você vai ganhar um X% e vai descontar a inflação, o que vai lhe dar a taxa real. Aí, se você investir por 12 meses, vai ser exatamente a mesma coisa que o Tesouro, pedindo para ele pegar emprestado, vai pagar pelos 12 meses. Então, nós temos dito que esse número já é estimulativo para a economia, estimulante para a economia e vai ajudar a recuperação. Então, do ponto de vista de recuperação, você vai ter taxas de juros mais baixas, inflação mais baixa e ganhos reais. Eu vou continuar no próximo passo, na próxima etapa lógica. Se vocês quiserem manter taxas reais baixas ou pegar os números mais baixos, você tem que mover para a estrutura de taxas de juros. E, para fazer isso, nós temos que continuar com as reformas e ajustes na economia. Tem bastante delas já acontecendo, que já ajudaram. Nós temos muitas mudanças em vários setores, minas, energia, o óleo, petróleo e gás. Nós temos as dívidas e também o teto de gastos. Nós temos a reforma de educação, de trabalhista e, se vocês virem a lista, vocês vão realmente encontrar que é uma lista bastante extensa. Então, são todas importantes para o declínio e também para a melhora do setor de infraestrutura. E também nós temos o BC Plus. Se vocês forem para esse site, vocês podem ver o nosso programa. E nós podemos entregar muitos deles. Nós podemos dar alguns exemplos. E podem fazer o registro eletrônico e garantias. E também os juros de bancos estão altos, mas se tiver garantias, eles caem pela metade. Então, é aqui, há um mês, vocês podem ver que as garantias facilitam e quase duplicaram as garantias. Também, nós acabamos de aprovar, há umas duas ou três semanas, uma nova taxa de mercado para o BNDES, que permite com que, seja o que for ajudar, seja o que for que a pessoa quer tomar emprestado, possa pegar, se você for para o mercado, vai pegar a taxa de mercado. Vocês podem ir para o BNDES e eles podem vender o que eles têm no espaço aberto, tem um espaço aberto para vocês. Então, nós temos uma nova legislação que foi aprovada há poucas semanas. O Brasil tem as obrigações de recuperação e está sendo feita internacionalmente. Agora, nós temos essas obrigações, tem garantias. É essencial no Brasil para que possa baixar as taxas. Então, hoje, o Comitê Judicial está votando para o que permite mais informação positiva para os emprestadores, os credores. Eu não quero tomar muito do seu tempo. Por exemplo, eu vou dizer que, em resumo, a economia brasileira está experimentando tanto uma recuperação econômica e uma inflação diminuída e também a orientação de políticas em relação à política monetária. Então, o ambiente internacional é muito benigno para os mercados emergentes no Brasil. Então, nós não esperamos que esse ambiente benigno dure para sempre, mas nós gostaríamos de continuar as reformas e ajustes, assim como os novos investimentos, especialmente a infraestrutura. Isso tudo é essencial para o crescimento e a diminuição da inflação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Elan. Um dos grandes paradoxos para mim é a economia brasileira, que ainda que tem um aumento no risco político, a taxa real está baixando. Então, isso está refletido aí nesse aumento no investimento externo. O Elan nos deu macro. Vamos ter um pouquinho de micro agora do ministro de Minério e Agricultura. Obrigada. 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 Todos por estarem aqui hoje de manhã. Eu sei que é uma semana bem ocupada para todos vocês. Estou feliz que o Brasil continue sendo atrativo, além de toda a política. Esse painel vai acontecer em português, então, se tem necessidade, pode usar os equipamentos. Eu sou argentino, então, se sair algum portunhol na minha conversa, eu peço perdão. Esse painel vai tentar fornecer uma foto, um quadro de quais são os melhores investimentos no Brasil em minério e infraestrutura. Vou falar em transporte e minério também no Brasil. Quero agradecer ao senhor Moreira Franco, ao ministro Maurício Quintela e ao Fernando Coelho e ao presidente da Petrobras, Pedro Parente. Em nome da FT, muito obrigado. Ministro Moreira, deixe-me começar com você. Seu governo está embarcando uma campanha de privatização de 44 bilhões de reais, se não é um plano de privatização gigantesco, incluindo a caixa da moeda, a loteria da caixa federal. Muitas pessoas veem este projeto crescer como seu bebê. Você pode comentar os aspectos mais importantes deste plano? Eu não diria que o projeto seja o meu bebê. Eu creio que este projeto é fundamental para que nós possamos enfrentar uma herança que recebemos de quase 13 milhões de desempregados, uma recessão muito profunda, uma crise econômica que, sem exagero, foi a maior crise econômica que o país já viveu e com uma desorganização da economia muito ampla, muito vasta. A primeira iniciativa que o presidente tomou, a primeira medida provisória foi exatamente a da criação do programa de parceria de investimentos. E esse programa, ele teve, basicamente, seu eixo central sustentado na ideia da concessão, na medida em que não havia possibilidade de se ter parcerias público-privadas, porque um dos peixes não existia. O público, a capacidade de investimento do setor público, muito baixa, e não só da União, mas dos estados, os municípios, ou seja, a crise fiscal desorganizou toda a possibilidade do setor público, nos três níveis, intervir, participar em ações de transformação econômica e geração de emprego. Então, se fez esse programa. Já se tinha, no Brasil, uma experiência razoavelmente grande, o que permitiu saber aonde os erros estavam e corrigimos os erros. Procuramos o Tribunal de Contas da União, procuramos o órgão que faz, que preserva o ambiente de concorrência, que é o Cade, para que nós trouxéssemos esse valor para as concessões e mudamos todo o ambiente regulatório. Mudando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente, obrigou-se que toda a documentação fosse publicada, não só em português, mas em inglês e espanhol, para que todos tivessem acesso, ao mesmo tempo, às informações mais abertas. Definiu-se um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão. E, sobretudo, se procurou criar um ambiente de concorrência, deixando de fazer exigências que decorriam muito mais de uma atitude ideológica do que propriamente da necessidade de se fazer da melhor maneira possível. Tanto que eu brinco que nós conseguimos substituir a ideologia pela aritmética. Antigamente, lá, o governo queria fixar taxa de retorno, queria fixar tarifas, e, evidentemente, é impossível fazer isso. Para que pudesse, teve que usar toda a estrutura de financiamento com o único endereço, que era o BNDES, e esse financiamento com empréstimo-ponte, que garantia uma taxa extremamente subsidiada e que gerou problemas seríssimos, mas que estão sendo corrigidos. Esse é um outro aspecto que, no programa, nós refizemos toda a modelagem de financiamento. Não só o BNDES, como também chamamos o Banco do Brasil para participar, e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e o Banco, especialmente, o Banco do Brasil, participa também como contato com o setor privado, para que nós pudéssemos garantir amplo estímulo, liberdade, para que os investidores pudessem participar. E, finalmente, nós acabamos de aprovar uma mudança na legislação, que vai ter um impacto muito grande em toda a política de financiamento, que é uma reorientação do crédito subsidiado da TJLP, que agora nós vamos, ao longo do tempo não muito grande, nós vamos ter uma taxa de mercado que vai garantir, certamente, a possibilidade de nós termos debêntures de infraestrutura, por exemplo. Então, eu creio que esse programa, ele, para finalizar, ele tem uma governança extremamente enxuta, um conselho que é presidido pelo presidente da República, para dar esse caráter executivo. Desse conselho participam o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, o ministro dos Transportes, o ministro de Minas e Energia, participa do BI, e nós, além do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa, nós trouxemos para participar desse conselho o ministro do Meio Ambiente, porque uma das grandes dificuldades, dos grandes problemas que temos enfrentado, e com muita perseverança, é a questão ambiental. O processo de licenciamento ambiental ainda é um grande desafio para nós, daí termos trazido o ministro para participar desse conselho. Nós já fizemos três reuniões, os ministros apresentam ao presidente da República com as suas propostas, e essas propostas, elas restabeleceram a autoridade de poder concedente ao ministério. As agências reguladoras, elas trabalham com a responsabilidade técnica, elas, na fase final, elas conduzem o processo de concessão, a elaboração do contrato, e cabe às agências a fiscalização na execução desses contratos. Nas duas primeiras reuniões, nós lançamos em torno de 89 projetos, e desses 89, até o final deste ano, nós vamos estar com 70% já, em torno de 70% já, leiloado, com contratos assinados, etc. Nessa última reunião que o senhor falou, nós lançamos em torno de 54 projetos, 56, mais eletrobras, 57 projetos, e a expectativa é de que nós vamos ter sucesso também nessa etapa, até porque nós temos como uma regra fundamental, ao mesmo tempo que é apresentada ao presidente da República, pelo ministro da pasta, o projeto, ele apresenta o calendário, e o calendário é o calendário gregoriano, porque a administração pública, os senhores sabem, os senhores sabem, gostam muito de ter o seu calendário próprio, e não é possível, porque os investidores precisam se organizar, precisam estudar, precisam ter previsibilidade, essa é uma questão fundamental. Então, esse calendário vem sendo cumprido rigorosamente, rigorosamente, e aí eu creio que esta é uma garantia de que essa etapa, ela também será concluída de maneira exitosa. Com isso, nós já colocamos, já estimulamos, em torno de 24 bilhões de investimentos, o que significa uma contribuição substancial para a geração de empregos, e eu encerro dizendo que uma característica desse programa é exatamente a ideia de que o crescimento, ele exige investimento, e você precisa de investidores que acreditem, que se sintam seguros, que tenham a confiança de que é um investimento que haverá retorno, investimento em infraestrutura é um investimento de prazos médios e longos, o que dá, o que exige, é muita previsibilidade para dar a segurança necessária a esse tipo de investimento, e nós temos certeza de que esses resultados, eles têm cumprido o objetivo, que é a geração de emprego, nós geramos oportunidade de mais de 20 bilhões de investimento, e para o Tesouro deve ter ido em torno de 7 bilhões, 7 bilhões, o que significa que o objetivo não é basicamente contribuir com a solução da questão fiscal, é, ela também contribui, mas o objetivo é gerar os empregos, é estimular o crescimento, é retomar uma trajetória que é muito cara à sociedade brasileira, que acredita que crescer é o melhor caminho. Obrigado, ministro. Ministro Quintela, a infraestrutura do transporte é um componente crucial deste plano, e parte de um plano maior de, acho, 45 bilhões de dólares, portos, aeroportos, rodovias, estradas. O ministro Moreira falou do financiamento, né? Somente como comparação, eu já sei que é uma economia maior, mas a Colômbia, eles lançaram 5 anos atrás um plano de 50 bilhões de dólares também para a infraestrutura, 25 bilhões de dólares para rodovias e estradas. Mas somente hoje, 5 anos depois, somente fecharam o financiamento, são 30%. Como é que vocês vão fazer para atrasar o financiamento para os projetos de infraestrutura? Bom, primeiro eu quero agradecer, em nome do Andrés, a todos que fazem o Financial Times, agradecer por essa oportunidade que vocês proporcionam ao Brasil, como um todo, para que ministros da área econômica, embaixadores e dos ministérios setoriais possam traduzir um pouco o momento em que nós estamos vivendo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da nossa infraestrutura. Quando nós assumimos o governo, a situação no Brasil era uma situação dramática, em todos os sentidos, e na infraestrutura não era diferente. O Brasil, apesar de ser a sétima, oitava economia do mundo, dependendo do momento e do ano, é um país que investe muito, historicamente, investe muito pouco em infraestrutura. É uma potência industrial, hoje talvez a maior do agronegócio, exporta e importa muito, mas tem um investimento em infraestrutura muito pequeno. Nós investimos menos de 12% do nosso PIB em infraestrutura, enquanto outros países, com economias em desenvolvimento. Dentro do próprio BRICS, a China investe quase 15%, a Índia investe perto de 7%, e vizinhos nossos, como a Colômbia e o Chile hoje, estão investindo perto de 5%, ou seja, muito mais do que o Brasil investe. Recebemos um governo nessa crise que foi relatada, não só a crise econômica, mas principalmente a crise de confiança, que afeta, de forma muito profunda, projetos de concessões, que são projetos de longo prazo. Naquele momento, com inflação em quase dois dígitos, é uma variação cambial muito grande, que preocupava muito o mercado, como é que o Brasil iria mitigar esse risco do câmbio. E o nosso objetivo, nós trabalhamos dentro do governo para criar um programa que desse segurança ao investidor. Primeiro, resolvendo os problemas do passado. Nós recebemos concessões com a modelagem, como falou o ministro Moreira Franco, muito mais voltada para a ideologia do que para a aritmética. Contratos no setor aeroportuário, no setor rodoviário, desequilibrados, em face dos estudos feitos no momento que não se confirmaram, em face pela queda de demanda dos aeroportos, nas rodovias por conta da crise, e face por muita falta de diálogo do governo com o setor produtivo. Nós mudamos essa metodologia. Conversamos com o setor produtivo, viajamos o mundo inteiro, remodelamos todos os modais de transporte para um modelo que fosse atraente, que garantisse segurança jurídica, previsibilidade. Mandamos três medidas provisórias para o Congresso Nacional para poder resolver problemas que foram gerados por conta dessas distorções. E, apesar de toda essa crise, no Brasil apenas uma concessão foi para cada cidade. Todas as outras estão sendo tocadas. E, nesse programa novo, desde que a PPI se iniciou, nós já tivemos três reuniões. Hoje são, só na área de transporte, 69 projetos entre aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. Já tivemos leilões extremamente bem-sucedidos na área, todos foram bem-sucedidos na área portuária, e na área aeroportuária foi um sucesso total. Nós leiluamos quatro grandes aeroportos no Brasil, e, diferentemente das concessões anteriores, em que construtoras se interessaram pelo projeto, o interesse era a obra, não era a operação de aeroportos. Nós tivemos três grifes internacionais que foram as vencedoras, a Vansi francesa, a Zurich suíça, a Fraport alemã. E, do ponto de vista de financiamento, o que nós temos, é claro, os bancos públicos ainda com a participação forte, mas com concorrência de mercado, hoje o mercado de capitais pode participar dos projetos de infraestrutura no Brasil. O BNDES está pronto para... O BNDES, Banco do Brasil e Caixa de Conselho, para apoiar, depois eles vão detalhar no momento, depois desse painel. Mas, cada concessionário, ou cada grupo que se interessar por um projeto de concessão no país, pode trazer o seu arranjo de financiamento. E nós criamos a concorrência do mercado de capitais. Eu acho que isso foi um passo muito importante e é um diferencial desse momento que temos agora. Então, nós estamos, como disse o Moreira, muito animados com o momento. Tudo o que nós qualificamos na PPI, todo o cronograma que foi estabelecido desde a primeira reunião foi absolutamente cumprido até o momento. Nós entregamos tudo o que prometemos entregar com uma concorrência bastante sadia e importante. E temos uma grande quantidade de ativos em todas essas áreas. Os senhores já devem ter recebido um portfólio com esses projetos. Quem se interessar, nossas equipes estão à disposição para detalhar cada projeto desse. Nós temos uma gama de projetos que são, sem dúvida nenhuma, bastante atraentes para o investidor. E o Brasil, como eu já disse anteriormente, é um país que tem a tradição de cumprir contratos. Então, a princípio, seriam essas palavras. Obrigado. Ministro Coelho, você é responsável por algumas das joias da coroa do projeto Curecer. Eletrobras tem alguns campos de pré-sal, também áreas de mineração. Poderia nos informar sobre como isso vai funcionar como os dois primeiros, a eletricidade e os campos de petróleo? E quando se trata de mineração, como os potenciais investimentos funcionam em geral? Porque teve uma repercussão muito negativa para a altura da Reserva Nacional do Cobre Associados. arranca, em geral, para que a gente entenda como são as regras do jogo agora. Então, já foram todos devidamente saudados, vamos partir ao que interessa. Sobre mineração, eu acho que nós primeiros temos algo para poder endereçar no Brasil, enquanto país, que é a relação do povo brasileiro com a mineração. Não me pergunte o porquê, mas a mineração ainda é uma atividade mal vista no país. Diferentemente dos nossos vizinhos, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, que se orgulham e promovem a atividade mineral, é evidente que nós tivemos recentemente o desastre de Mariana, que não contribuiu, mas aquilo tem que ser encarado como que, de fato, foi um acidente. Nós temos que trabalhar para que outras não ocorram, mas, como a fatalidade, você não tem controle sobre isso. Porém, nós temos também que mostrar para a população o potencial que o Brasil tem. A mineração hoje representa 4% do nosso PIB, 97% da mineração brasileira é mineração de superfície. Então, nós estamos muito longe de explorar ainda o nosso potencial mineral. O que nós fizemos recentemente, em julho, enviando ao Congresso três medidas provisórias, foi para poder destravar algo que estava há cinco anos dentro do Congresso. Eu falo sempre, independente se você tem um código mineral bom ou ruim, isso é uma decisão de cada um, porque a empresa sabe a regra que vigora, faz a sua conta e toma ou não a decisão de investimento. O que não dá para saber, o que não dá para ter, é um código que você não sabe qual vai ser. Isso era o que estava acontecendo no Brasil. De 2013 para cá, tinha um código tramitando no Congresso e não tinha nenhuma definição. E nós vimos outros países do nosso entorno que atraíram muito mais mineração do que o Brasil. Países com potencialidades muito inferiores à do nosso país. Nós desmembramos, tiramos o que tinha de ideologia embarcada, como o ministro Moreira gosta de falar, nos projetos. Dividimos em três grandes modificações. Uma que era a mudança no cálculo da alíquota dos royalties, da mineração. E antes que vocês falem, mas subiu o imposto, subiu para alguns minerais, porém ficando na média do que são praticados nos diversos outros países. Atualizamos o nosso Código Mineral, que é de 1957, e que tinha sofrido a última atualização em 1994, no ambiente hoje de mercados, de competição mundial, de preços de commodities, da velocidade da informação. Atualizamos em 22 pontos o nosso código e criamos a Agência Nacional de Mineração. Era o único setor do Ministério de Minas e Energia que ainda não tinha uma agência reguladora. Nós já temos a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e agora nós temos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso para poder dar mais segurança e dinamizar a atividade no país. Há polêmica envolvendo a reserva mineral do cobre. Eu acho que é importante a gente estar falando, porque foi esse governo que, depois de quatro, cinco anos de desmatamento crescendo na Amazônia, foi quem conseguiu reverter a curva e reduzir em 20% no ano de 2016 para 2017. Muitos não querem atribuir ao governo porque deixam a política interferir na questão da administração, mas o resultado é muito claro. E nós não estamos querendo mexer com área indígena, nós estamos querendo mexer com reserva ambiental. O que nós queremos é que na reserva mineral, que foi feita em 1984, com a expectativa de que aquela exploração fosse feita pelo Estado, e o Estado não mais fará nenhum tipo de atividade mineral, ele possa ser ofertado a iniciativa privada. Agora, até uma atividade mineral acontecer, tem que ser, evidentemente, dentro da legislação do país. Você precisa fazer um impacto ambiental, um estudo de viabilidade. Eu vou dar um exemplo da Reserva Nacional do Carajás. A mina da Reserva Nacional do Carajás representa apenas 2% da área. E ali é um exemplo muito exitoso de preservação que nós temos com desenvolvimento sustentável. Hoje, ninguém falava, antes desse episódio, da extração ilegal que existe hoje na Renca. Como se aquilo não fosse um problema do Estado. Agora, ao querer legalizar o que lá dentro tem, se criou todo esse debate. Eu acho que é oportuno, nós vamos ter agora a chance, junto com o Congresso, de poder fazer esse debate com o Ministério do Meio Ambiente. Ontem, aqui em Nova Iorque, eu falei com o Ministro do Meio Ambiente para poder tratarmos do assunto. Mas o que precisa passar de mensagem para a população brasileira é que tudo, principalmente Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, que são estados onde a mineração é mais pujante, com tudo isso representando 4% do nosso PIB, guardem esse número. Só 3% são mineração de profundidade, de subsolo. 97% é mineração de superfície. Então, a gente tem espaço para levar esse número muito mais. E nós estamos falando de investimentos 100% privados, nós estamos falando de uma cadeia que emprega mais de 100 mil pessoas diretamente no Brasil hoje em dia. E é isso que nós estamos precisando fomentar a criação de empregos no país. Na área de energia e na área de óleo e gás, eu faço sempre questão de ressaltar aqueles que gostem ou não gostem do governo têm que dar um crédito pela decisão e pela coragem do presidente de, no primeiro mês que assumiu o mandato, ter mandado para o Congresso a lei de responsabilidade das estatais. Hoje, a Eletrobras e a Petrobras, que talvez tenham sido uma das maiores vítimas da má gestão do passado e todo o problema que a equipe econômica hoje enfrenta, talvez ele tenha sido gestado no Ministério de Minas e Energia no passado, da intervenção, da solução, como quer o detentor do cargo executivo. Essas empresas que amargaram prejuízos absurdos no passado, hoje são tocadas por times de excelência. Pedro vai ter a oportunidade aqui de falar, lidera na Petrobras um quadro de diretores e presidentes que pouca empresa privada tem. E na Eletrobras nós temos também um presidente que é reconhecido pela sua capacidade de poder fazer o turnaround nas empresas por onde passou. E os resultados começam a aparecer. A Petrobras hoje de pé, a Eletrobras tentando se reorganizar e uma visão que é evidente, que enquanto, me perdoem os demais, a Petrobras será sempre a nossa empresa de óleo e gás número um preferida, mas o que nós queremos é fomentar a atividade de exploração e produção no Brasil. O papel da Petrobras não mais se contribuirá como agência de desenvolvimento do Estado para poder sair fazendo todo tipo de investimento. A Petrobras volta a ser empresa de exploração e produção, que é esse o papel dela e Pedro tem muito mais propriedade para poder aqui falar. Porém, nós precisamos dinamizar todo o potencial que nós temos. Para você ter uma ideia, de 1999 até 2017, o Brasil realizou 10 rodadas de leilão. Nós vamos, em três anos, realizar as mesmas 10 rodadas. Nós, atendendo uma recomendação e um pedido antigo da indústria, nós anunciamos com antecedência as rodadas do leilão. Então, já foi anunciado, desde o começo do ano, as rodadas de 2017, 2018 e 2019. É evidente que 2019 se refere a outro governo, mas eu tenho certeza que o sucesso de 2017 e 2018 fará com que o próximo presidente possa manter esse calendário. Nós temos agora, todos os anos, três leilões. Um leilão de Campos Unchor, um leilão das rodadas de concessão e um leilão das áreas de pré-sal. Nós temos agora um ambiente onde você vai ter a possibilidade de ter um novo operador operando no país para além da Petrobras. Acho que isso faz bem a competitividade, faz bem a indústria nacional de equipamentos, que vai ter a oportunidade de se relacionar com outras empresas. E pela qualidade da nossa engenharia, eu não tenho a menor dúvida que quando essas outras empresas forem para fora do Brasil, seja para a margem equatorial, seja para a costa da África, elas levarão as empresas brasileiras para poder prestar serviço, como aconteceu em outros países do mundo. Por isso que eu estou muito confiante de que nós estamos muito próximos de inaugurar um tempo muito exitoso na indústria de óleo e gás do país. Quarta-feira que vem, nós vamos ter o primeiro leilão sobre as novas regras, de operador único, de percentuais novos de conteúdo local, de unitização de áreas, do regime do Repetro, que foi recentemente renovado por mais 20 anos. E se nós não tivéssemos tido no passado toda essa interrupção desse calendário, talvez a indústria de óleo e gás no Brasil estivesse hoje vivendo um novo momento. Então, eu estou muito feliz disso que nós estamos agora prestes a poder presenciar. Nós não estamos falando de pouco investimento. A Agência Nacional de Petróleo estima que para os próximos 10 anos, fruto desses leilões, porque até você bidar um campo e entrar em operação leva em média 6, 7 anos, nós podemos estar falando, se todas essas áreas anunciadas nos três leilões foram bidadas, de investimento em torno de 850 bilhões de reais. É muita coisa e vai ser muito importante para a indústria como um todo. E aqueles que se apressam a poder dizer que nós estamos numa corrida exacerbada para poder vender as reservas que o Brasil tem, eu deixo aqui um outro dado também que eu tive a oportunidade de falar em Houston em maio na Offshore Technology Conference, que é a maior feira de óleo e gás do mundo. O Brasil até hoje perfurou 30 mil poços de petróleo em toda a sua história. A Argentina, nossa vizinha, perfurou em toda a sua história 60 mil poços de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos perfuram 60 mil poços por ano. Então, nós temos aí muita coisa para fazer, tem muito óleo, tem muito gás para poder ser descoberto. É evidente que a gente tem, dentro da limitação da responsabilidade e da possibilidade da nossa torcida, o nosso apreço pela Petrobras, mas o que nós queremos são empresas gerando emprego, pagando os royalties, cumprindo as obrigações de conteúdo local no país, para que a gente possa dinamizar a nossa economia. E, para poder não me estender mais, falar rapidamente sobre o setor elétrico. O setor elétrico brasileiro, talvez, tenha sido um dos primeiros setores que recebeu muito fortemente investimento internacional. Em 1998, 1999, com a privatização das distribuidoras, nós vimos aí um forte investimento americano, espanhol, enfim, francês, que chegou no Brasil com muita força. O setor elétrico brasileiro sempre foi reconhecido pela sua robustez, pelas regras claras, por uma agência reguladora forte. Nos últimos anos, foi tudo menos isso. Nós vimos uma corrida desenfreada para o judiciário, uma judicialização sem precedente desse setor. Passivos que se avolumam de problemas e decisões tomadas no passado, de contas bilionárias, que precisam ser equacionadas pelo governo e pelos agentes. E isso se avolumou de um tamanho que mudanças já começam a ser feitas. Estamos debatendo, diferentemente do passado, quando todos foram pegos de surpresa, nós tomamos a iniciativa de lançar uma consulta pública para poder ouvir o mercado, ouvir o setor e com isso fazer todo esse aprimoramento e com isso a gente ter a chance de melhorar o nosso setor. Pedro fala sempre da relação dívida, geração de caixa da Petrobras, que se não me engano era em torno de seis vezes. Cinco. Cinco vezes. 5,3. 5,3 vezes, que é um número já muito alto. Da Eletrobras era nove. Evidentemente que os volumes são outros, mas a relação é o que interessa. Então, uma empresa de muita dificuldade. O governo hoje detém algo em torno de 61% de uma empresa que valia quando nós chegamos nove bilhões. Hoje já está valendo trinta e a nossa expectativa é que com este processo de democratização do capital da Eletrobras, nós devemos estar podendo ver a Eletrobras num futuro muito breve está valendo algo entre 80 e 90 bilhões de reais. Mas é nesse ponto do Eletrobras, porque tem muito interesse geralmente com os investidores. A ideia do governo é pegar um golden share da companhia ou para ser um pouco mais específico como ela funcionaria? A ideia é, diferentemente do que foi feito em 2012 com a MP579, onde foi retirada da Eletrobras uma série de ativos. Nós estamos discutindo com a equipe do ministro Meirelles e do ministro do Planejamento, do ministro Diogo, uma série de ativos que serão oferecidos a Eletrobras. O governo não vai impor nada e o governo também não irá votar nessas decisões porque nós entendemos que o correto é não ter a participação do governo dessa decisão. Porém, pegar uma série de ativos que foram retirados no passado, nós estamos falando de 14 usinas e possivelmente de algumas outras e oferecer o direito ou não da Eletrobras ficar com esses ativos mais uma vez com um novo contrato para frente, é evidentemente quem exercendo essa opção isso gera um valor a pagar a União pela outorga e a ideia é que esse recurso seja levantado no mercado de capitais através de uma emissão primária. E quando a emissão primária se efetivar, o volume vai depender do tamanho da opção que a empresa exerça ou não, isso vai gerar uma diluição na participação da União que hoje é em torno de 60% a 61%. E a nossa expectativa é que essa diluição seja para algo inferior a 50%. Livre das amarras do setor público, a empresa vai ser mais ágil, a empresa vai ter condição de competir com todos os outros competidores e nós vamos estar criando, anote o que eu estou dizendo, em muito poucos anos, uma das maiores empresas de energia do mundo. Muito obrigado. Senhor Parente, você foi encarregado, digamos, de mudar a sorte da Petrobras. Anteriormente, a gente estava falando que você arredou 80 bilhões de reais em somente passivos contingentes. Por que esta, digamos, nova Petrobras será um parceiro atraente e bom para potenciais investidores em particularmente que áreas, em que projetos? Bom, bom dia a todos. O ministro, que é meu chefe, que já disse que todos foram devidamente cumprimentados, então vou seguir na sua mesma linha. nós temos, de fato, na Petrobras um trabalho em andamento, cujo principal, digamos assim, objetivo é a redução da sua alavancagem em um prazo bastante curto. Não podemos deixar de dizer também que, pela primeira vez, a empresa coloca junto com uma, digamos, um objetivo financeiro, também um objetivo ligado à segurança, segurança das pessoas, do meio ambiente, e, obviamente, em bem menor escala do patrimônio, porque não queremos alcançar um resultado financeiro à custa de qualquer risco que não se deva correr em relação à segurança. Essa é uma observação pequena, mas relevante para o nosso trabalho. quando nós chegamos, quer dizer, em final de 2015, a dívida da Petrobras tinha alcançado, como já foi mencionado aqui, um múltiplo de 5,3 vezes a sua geração operacional de caixa. Para que todos possam ter uma ideia, a comparação do que a Petrobras paga de juros com os seus, digamos assim, os seus peers na área de óleo e gás, ou seja, empresas comparáveis globais, nós pagamos por ano 7 bilhões de dólares de juros adicionais em relação à média dos nossos peers. Então, percebam o que isso significa de draga, de âncora, de realmente de peso para a Petrobras poder competir e, para que tenham uma ideia, este valor corresponde a um sistema completo de desenvolvimento de um campo do pré-sal. Então, a cada ano de custos financeiros, nós pagamos uma conta que, se não tivéssemos devendo, poderíamos estar investindo e gerando empregos e, realmente, maiores encomendas à indústria nacional. Então, neste processo de redução da nossa alavancagem, a nossa meta é fazer com que ela caia a metade do que foi em 2015 até o final do ano que vem. Nós temos quatro linhas de ação, vou abordar muito rapidamente cada uma delas, a primeira delas é política de preços, hoje temos uma política de preços para todos os derivados da empresa, anunciada, praticada, era uma dúvida que existia, será que vocês vão poder fazer isso? Claro que vamos poder fazer isso, porque o senhor presidente da República, quando me convidou, disse que, realmente, gostaria que a gente pudesse ter uma empresa, racionalidade econômica, responsabilidade financeira e econômica por trás da gestão e isso realmente foi muito importante para que eu pudesse aceitar. Então, política de preços, estamos hoje flutuando preços diariamente de diesel e de gasolina e a grande questão era por que não fazíamos isso antes, porque Petrobras não é formadora de preços, Petrobras reage a preços de commodities como qualquer outra empresa, então, o errado era o que acontecia antes, a grande percepção de que Petrobras define preços, a Petrobras reajustou o preço, não, Petrobras reagiu à mudança de preços no mercado, ponto, isso precisa ficar muito claro, porque é assim que tem que ser, como qualquer empresa que opera com commodities, senão a empresa começa a correr riscos desnecessários de volatilidade de preço da commodity e da taxa de câmbio. Então, política de preços, muito bem, CAPEX, a melhoria da produtividade dos nossos investimentos, nós temos hoje uma empresa com produção crescente e com uma redução da previsão dos nossos investimentos, embora a empresa ainda vai ser a principal investidora no país, temos uma previsão de investir para os cinco anos 2017 e 2021 75 bilhões de dólares, que não é pouco dinheiro, Petrobras, como opera nesse mercado internacional, suas cifras são sempre mencionadas em dólares, A outra linha de ação é a redução de custos, temos tido muito sucesso, reduzimos 20% o nosso quadro de empregados diretos e no caso de pessoal indireto, outsourced, terceirizados, números são mais impressionantes ainda, são números que superam centenas de milhares de redução, é claro que a gente fala disso de um lado registrando a irrelevância para redução de custos e por outro lado reconhecendo o que é, isso foi um impacto grande na economia mas não havia jeito, ali era uma questão de sobrevivência da empresa, então o programa de redução de custos indo muito bem e o quarto pilar é o nosso programa de parcerias e desinvestimentos que ele se soma a tudo que o ministro Moreira Franco mencionou do PPI, neste programa anunciamos transações em 2015 e 2016 que totalizaram 13,6 bilhões de dólares e temos a meta de fazer outros 21 bilhões de dólares entre 2017 e 2018. Um dado importante é que não é apenas o fato de que essas parcerias e desinvestimentos elas geram caixa importante para a redução do nosso endividamento mas atrai parceiros, atrai investidores que eles vão colocar recursos para investir recursos que nós não poderíamos fazer. Então contas que nós fizemos dão a ideia, enfim, é claro que é uma estimativa, mas se esses parceiros fossem fazer os investimentos que a Petrobras faria se recursos tivesse para esse programa, eles estariam investindo cerca de 40 bilhões de dólares em 10 anos. Portanto, se a gente voltar a falar dos 5 anos, você tem cerca de 20 bilhões de dólares desses parceiros mais de 75 bilhões de dólares da Petrobras que totaliza quase 100 bilhões de dólares de investimentos. Tem oportunidades em diversas áreas, tivemos, é fato, que pararam o programa no final do ano passado por aperfeiçoamentos nas regras que foram demandadas pelo Tribunal de Contas, isso já está perfeitamente ajustado, temos hoje um programa referendado pelo Tribunal de Contas e estamos anunciando e vamos anunciar com mais velocidade ainda novas oportunidades, recentemente anunciamos a oportunidade na parte nordeste e norte dos nossos dutos e já vendemos 90% dos dutos do sudeste, apenas para dar a ideia, campos terrestres também, enfim, vamos fazer o IPO da Petrobras Distribuidora com regras de governança muito positivas, mostrando claramente um aumento, por exemplo, da participação dos independentes no Conselho da Petrobras Distribuidora. São regras de novo mercado. São regras de novo mercado. Ela vai para o novo mercado e, além disso, nós temos regras que vão além do novo mercado. Por exemplo, temos que ter um mínimo de 50% de conselheiros independentes no Conselho da Distribuidora e para aqueles independentes que são indicados pelo acionista controlador, que no caso será a Petrobras. Temos que escolher esses independentes de uma lista preparada para uma empresa especialista, ou seja, uma headhunter com reputação internacional. Então, temos realmente, fizemos mudanças no estatuto, transferimos a dívida do setor elétrico a que fez referência o ministro Fernando Coelho para a holding. isso tudo para permitir que a gente possa fazer tão logo quanto possível este IPO da Petrobras e a distribuidora. Portanto, eu gostaria de me somar a todos os comentários anteriores para mostrar esse novo dinamismo na economia brasileira, esse programa muito amplo de atração de parceiros e de investimentos num país que, como ressaltou o ministro Moreira Franco, há séculos vêm realmente contando com esse apoio que é o apoio dos investidores internacionais. Muito obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta para todos vocês, somente dois minutinhos cada um antes de abrir para outras perguntas do público. Eu acho que o Brasil, talvez, porque é grande, gosta de grandes coisas. Você não sabe como a Argentina. A Argentina tem Copa, gana duas, vocês ganam cinco. Esse é um grande plano de privatizações. A gente está falando de grandes oportunidades de investimento, muitos, muito, muito grandes. Isso é uma pergunta que eu geralmente faço com meus amigos brasileiros e com a gente que é com meus entrevistados. O Brasil consegue, o Oeste Brasil, consegue lidar, gerenciar grandes temas assim? Vocês têm eleições no ano que vem. Têm agora uma crise política mesmo. Com tudo isso que é muito, muito grande. Você está falando de muitos, muito grandes. Vocês acham que o Brasil vai conseguir lidar, gerenciar grandes? Nós pensamos grandes, fazemos grandes, não porque sejamos, temos mania de grandeza. Talvez os argentinos tenham muito mais do que nós. Mas é porque somos grandes. Somos grandes. em segundo lugar, eu creio que há uma capacidade empreendedora na sociedade brasileira, sobretudo aquela que já está enraizada no interior do país, extremamente grande, generosa, pujante. Não é à toa que somos o país que hoje é responsável pela alimentação de boa parte do mundo. Eu creio que se nós conseguirmos ter uma relação nesta área com a Argentina, o Brasil e a Argentina terão um papel fundamental no mercado internacional de proteína animal e grãos. e olha que, como foi dito aqui pelos ministros, Quintela e Fernando Bezerra, nós temos uma infraestrutura extremamente precária. Se nós tivéssemos uma infraestrutura muito mais competente, muito mais adequada, nós teríamos um papel no mercado de grãos extremamente mais relevante do que temos. E, certamente, o povo estaria comendo mais barato do que está comendo. Então, eu acredito que esses projetos todos, eles serão realizados. É claro que existe um ambiente político. Agora, a questão política é que não é um problema brasileiro. Infelizmente, o mundo hoje vive uma situação extremamente complicada. Eu creio que aqueles, as mentes mais inteligentes e talentosas que se dedicam a fazer palestras, conferências, desenhar cenários, devem estar ganhando muito dinheiro. Porque, em qualquer lugar, em qualquer país, as interrogações são fantásticas, fantásticas. Ontem mesmo tivemos, na ONU, uma manifestação disso, de uma maneira mais... Muito claro. Enfim, mais nós temos confiança de que vamos conseguir resolver. Eu creio que não é o fanismo. O Brasil, ele está vocacionado a crescer, porque é grande, e eu creio que nós estamos preparados para esse crescimento. Eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer, na minha opinião, o maior desafio. Nós precisamos colocar não só o setor público, mas a sociedade brasileira no século XXI. Ainda tem muitas corporações, muitos hábitos culturais que são ruins, o que, todo o esforço de melhorar a qualidade, compliance, transparência das empresas. O setor público brasileiro precisa urgentemente fazer isso para que nós possamos dar, nos próximos anos, um ambiente de negócios que estimule esse crescimento. Obrigado. Eu acho que na área de infraestrutura nós temos plenas condições de tocar os projetos que nós estamos oferecendo ao mercado. Ao contrário do que aconteceu no passado, nós lançamos um programa de concessão ousado em várias áreas, mas bastante enxuto. E apenas é qualificado no PPI e se coloca à disposição do mercado, quando esse projeto já tem um amadurecimento adequado, quando já há um diálogo avançado com os órgãos de controle, com as licenças ambientais. Ao mesmo tempo, eu posso te dizer que a nossa área de infraestrutura não foi aparelhada. Nós temos técnicos absolutamente competentes dentro do governo, nós temos agências reguladoras preparadas, que já estão criadas há muito tempo, que estão fortalecidas e, como citou aqui o Fernando Coelho, nós temos uma nova lei das estatais, por exemplo, que requer qualificação apropriada para se assumir qualquer cargo estatal brasileiro. então, o governo brasileiro tomou um conjunto de medidas e de cuidados para que esse programa tivesse as garantias e a confiança que o mercado precisa e, claro, que pudesse oferecer projetos duradouros e que viessem realmente a contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Obrigado. Eu vou responder sua pergunta com uma provocação para que todos possam fazer uma reflexão. Há justo um ano atrás, nós viemos a Nova Iorque com o presidente para a abertura da Assembleia Geral da ONU e nós fizemos uma reunião muito parecida. Eu, ministro Maurício, ministro Moreira e nós falávamos da nossa intenção. E depois, na hora de troca de cartões, todo mundo achava muito bonito, muito bom, mas, no fundo, não acreditava. Quem é que imaginava que o governo ia conseguir passar uma lei onde você ia limitar os gastos públicos por 20 anos? Ninguém acreditava. Quem é que acreditava que nós íamos reduzir para números mais razoáveis o percentual do conteúdo local no Brasil? Ninguém acreditava. Que a gente ia conseguir passar a lei do operador único do pré-sal, que a gente ia poder resolver a questão da unitização, que nós íamos prorrogar o repétrio por mais 20 anos. E tudo isso foi acontecendo. A reforma trabalhista, a gente precisa falar sobre isso também. Nossa legislação trabalhista era do século passado e bem lá de trás. num ambiente hoje de competitividade onde os empregos estavam se transferindo para outros países e nós aprovamos. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos tocar esse plano que foi anunciado porque nós temos autonomia do presidente e o entendimento da população. O presidente fala uma frase não é um governo grande ou pequeno, é um governo suficiente. E aí também usando a fala dele, responsabilidade social sem responsabilidade fiscal é populismo. então nós vamos fazer o que precisa ser feito porque o povo brasileiro não quer mais pagar por essa ineficiência. O que interessa a nós enquanto governo é serviço de qualidade a preços competitivos. Ponto. É esse o ambiente que a gente tem que promover e eu tenho convicção que as 56 mais eletrobras oportunidades que foram anunciadas assim como outras tantas que já aconteceram que foram muito bem exitosas sobre essa nova modelagem ela irá acontecer. E só para encerrar aqui foi falado pelo embaixador Joao Guarib eu acho que é importante também uma citação o mundo todo vive um momento novo o Brasil está saindo de um processo agora com crescimento econômico de novo o Brasil que vai sair de toda essa crise é um Brasil muito mais forte muito melhor do que aquele os problemas que o Brasil enfrenta hoje outros países já enfrentaram no passado outros países escolheram ainda não enfrentar a área de energia a área de óleo e gás e a área de mineração tem muitas empresas que operam em muitos países já passaram pelo mesmo problema que o Brasil hoje enfrenta e outros países que tratam como se esse problema não existisse nós sabemos que existia o Brasil escolheu enfrentar esse problema fortalecendo as suas instituições não tenho a menor dúvida de que o Brasil que nós estamos construindo mesmo com todas as dificuldades é um país muito mais forte Pedro, você tem uma coisa grande é a Petrobras a Petrobras é uma empresa que tem mostrado que gosta de desafios se nós olharmos a evolução da exploração do petróleo no Brasil nós tínhamos só o petróleo em terra é um tempo onde produzimos 150 mil barris por dia depois foram para águas rasas águas semiprofundas águas profundas e águas ultraprofundas onde a empresa desenvolveu a tecnologia persistiu insistiu e acabou descobrindo o pré-sal que eu não tenho a menor dúvida de dizer que é qualquer lista de três das principais províncias produtoras de petróleo do mundo o pré-sal brasileiro está lá está lá pela sua produtividade está lá pelo seu índice de acertos pela qualidade do seu óleo e isto é produto de uma empresa que aceita desafios que corre atrás dos desafios alcança esses desafios e é premiada por isso temos vários prêmios internacionais desenvolvendo a tecnologia então de um lado é uma empresa que gosta enfrenta e vence desafios e de outro lado tem um programa claramente colocado um programa estratégico com foco onde nós dizemos não importa o que acontece fora nós temos que alcançar os resultados com os quais nos comprometemos temos também uma história recente de prometer e cumprir que é certamente a única receita possível para a recuperação da credibilidade Obrigado vou abrir para perguntas do público eu vou abrir o floor para perguntas se você tem uma uma porra porra se você tem uma identificar e se lembre é uma pergunta não uma conversa você sempre pode mandar um e-mail para a gente também isso é uma ação de transparência não tem nenhuma pergunta e nós acompanhamos ao vivo direto de Nova York nos Estados Unidos a primeira parte do seminário de oportunidades de investimentos no Brasil promovido pelo jornal Financial Times falaram pelo Brasil ministros e presidentes de empresas estatais e nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte do encontro continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal